Incrível o encontro entre Lionel Messi e ele, Cristiano Ronaldo, num amistoso que vai acontecer lá no Catar. E a gente tem as informações aqui, tem um ingresso especial num leilão beneficente que saiu por 13 milhões de reais. Vamos ouvir essa história. Uma das maiores batalhas da história do futebol, o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo está de volta. E tem quem pague caro para ver de perto esse reencontro. O Magrata Saudita pagou 2 bilhões e 600 mil dólares, mais de 13 milhões de reais por um ingresso que foi leiloado para o amistoso entre Paris Saint-Germain de Lionel Messi contra uma seleção dos melhores jogadores do país, entre eles, Cristiano Ronaldo. Para promover o jogo, a organização realizou um leilão beneficente com o ingresso VIP, que inclui sessão fotográfica com os jogadores e acesso aos vestiários. Vai ser o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita desde que foi contratado pelo Al Nasser em dezembro. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que assinou por dois anos e meio com o Clube Saudita, ganhará 200 milhões de euros pelo contrato e um valor semelhante por se tornar posteriormente embaixador da candidatura saudita a sediar a Copa do Mundo de 2030. A bola vai rolar nesta quinta-feira em Riad e, além de Ronaldo, a seleção da casa também aposta no futebol de Salam Naldáceri, autor do gol da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na Copa do Mundo do Catar. É isso aí, Samuel Sintra. A festa vai ser amanhã, portanto, esse encontro desses dois jogadores. Vai acontecer esse, digamos, esse duelo incrível, né? O Riad Season Open, portanto, aí amanhã, esse jogo amistoso. E foi, portanto, 13 milhões de reais, 2 milhões e 600 mil dólares o valor a Bagatela paga por um saudita milionário do setor imobilário para poder ter esse favorzão aí, né? Essa oportunidade de encontrar com os jogadores, tirar a foto e tudo mais no vestiário. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, vai conhecer Mbappé também e Neymar. Enfim, é isso. Samuel Sintra, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no JR23.